A movimentação dos detentos foi flagrada por agentes penitenciários por volta das 9 da manhã. Eles estavam no banho de sol e tentavam escalar o muro do presídio quando os funcionários nas guaritas notaram a tentativa de fuga e alertaram os policiais militares em guarda. Em seguida, a penitenciária foi cercada pela PM como medida de segurança. Nós estamos aqui para tentar burlar todas as tentativas de fuga e graças a Deus temos conseguido êxito nas nossas ações através daquilo que nós implementamos na área de segurança, na área de monitoramento e tem dado resultado positivo porque eles não podem tentar fugir, mas eles tentam fugir e essas últimas duas tentativas, últimas três tentativas que ocorreu nesse ano a terceira, eles não lograram êxito. Quem teve sorte foi nós, a PM, agiu de maneira rápida, os agentes penitenciários também de maneira rápida, estamos a cada dia implementando novas situações, novas ideias de como cercar a unidade também a partir do momento que ocorre uma situação como essa e temos tido êxito em todas as nossas ações e a partir do momento que eles sobem eles já são interceptados e de imediato eles mesmos já falam que perderam e que vão ficar, vão permanecer em silêncio, quietinhos ali, até serem novamente desalgemados e retornarem para os setores de isolamento da unidade. Os presos que tentaram fugir serão submetidos a sanções disciplinares e a rotina no centro de detenção já voltou à normalidade.